Fala meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar pra vocês um tour pelo meu apartamento atualizado da MRV. Já faz mais de um ano que a gente mora aqui, gente, nós nos casamos em abril do ano passado, então em abril desse ano já fez um ano que a gente se casou e que a gente mora aqui no apartamento. E a gente mudou muita coisa desde quando a gente pegou as chaves do nosso AP, né, gente? Mudamos algumas decorações, algumas coisas foram trocadas de lugar e vocês vão entender um pouquinho melhor até nesse vídeo aqui. Então, como ano passado, eu gravei três tours pelo meu apartamento, porque a gente mudou algumas coisas no ano passado já. Eu gravei já com ele vazio, entendeu? Vou deixar tudo até o link pra vocês na descrição. Depois eu gravei com ele mobiliado, né, com os móveis ali inicial, assim que a gente tinha se casado. Depois a gente já tinha feito algumas alterações, né, eu gravei outro tour atualizado. E dessa vez, gente, é o tour mais diferente que vocês vão ver. Porque a gente mudou muita coisa aqui no apartamento, assim, muita decoração. A gente mudou completamente, na verdade, a decoração aqui do apartamento. Compramos coisas novas pela graça do Senhor e eu vim compartilhar tudo isso aqui com vocês, sabe? Tanto pra deixar registrado aqui nesse canal maravilhoso cada fase, cada etapa aqui do apartamento. E também pra vocês verem cada detalhe de como tá as coisas por aqui. E eu já sei que vocês vão perguntar, então já vou falar algumas informações aqui sobre o meu apartamento da MRV. Pra já deixar tudo claro pra vocês. Não, a gente não comprou o nosso apartamento na planta. Na verdade, ele tava completamente vazio, mas ele já estava pronto quando a gente comprou o apartamento. Nós moramos no terceiro andar, gente. Então, aqui no nosso bloco tem quatro andares somente. Nós somos o terceiro. E nós moramos aqui em Curitiba, no Paraná, gente. E eu até queria deixar claro aqui pra vocês, gente, que o nosso apartamento, ele é bem simples, tá bom? Ele não é aquele apartamento instagramável, que diz, né, instagramável. Que você vê as coisas do Pinterest, é tudo perfeito e maravilhoso. Ele ainda não está assim, tá bom? Tá tudo muito simples, tudo muito delicado. Mas claro que com muito amor, muito carinho, muita gratidão ao Senhor. Porque tudo que a gente tem aqui, basicamente, a gente ganhou. Ou a gente comprou na Shopee. Então é tudo uma bênção, gente. Uma bênção mesmo. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês desde lá de fora. Vou começar aqui com o corredor, que nós somos o apartamento 303, gente. Essa é a cor da nossa porta. E de todas as portas, eu acho que de todos os apartamentos da MRV é essa cor. Enfim. Aí aqui também tem o nosso tapetinho, olha só. E está escrito o versículo lá de Hebreus 3,18, né? Que diz, todavia me alegrarei no Senhor. E casal 29, né? Porque somos eu e o Arthur. Aqui também está a nossa logo, que é a logo do nosso casamento. Uma bênção. E esse Instagram aqui, gente, ele não existe, tá? É só porque a gente é blogueiro mesmo. E agora, entrando aqui no nosso apartamento, a primeira visão que a gente tem é essa daqui, gente. Gente, estou trazendo bem a realidade pra vocês mesmo, entendeu? Tem essa campainha também, que esse abençoado fica tocando toda hora, que me enche o saco, gente. Por que que a MRV foi colocar esse trem? Então aqui, gente, é a nossa sala, que ela está muito diferente comparado com os outros tours, porque a gente fez umas decorações novas aqui em casa, sabe? E a primeira coisa que você entra assim que você dá de cara pro apartamento é aqui o sofá. Aí a gente resolveu colocar essa mantinha, colocar essas almofadas aqui também, capa de almofada, que a gente comprou tudo na Shopee, gente, pra dar um ar assim mais bonito aqui pra casa, sabe? Deixar uma decoração mais bonita. E aqui também tem essas mesinhas, né, que a gente fez a mesma coisa. Eu também comprei as mesinhas na Shopee, coloquei algumas decorações, algumas plantinhas também, que eu acho que fica bem mais bonito. E não pode faltar, né, gente? Um verdinho assim na casa dá um ar, assim, entendeu? Mais bonito. Só que, por enquanto, ainda não tem nada, tipo, nas paredes e tal, mas a gente quer colocar futuramente, sabe? Porque a gente quer também mudar bastante coisa aqui no apartamento, então ele não vai ficar assim do jeito que ele tá agora. Desse jeito que ele tá agora é provisório, porque depois a gente quer mudar. Aí, vindo aqui, tem o nosso rack e o nosso painel. E a nossa televisão, né? Que ela tá assim, gente. Que esse painel aqui a gente também colocou de diferente, né? Colocamos de novo nessa decoração que a gente fez. E a gente ganhou ele. Na verdade, assim, um vizinho lá do meu soco e tal, ele ia jogar fora, daí a gente resolveu pegar pra gente. Basicamente foi isso. E a gente colocou aqui na televisão. Mas eu acho que o que deu um charme aqui nessa sala foi esse LED, né, gente? Que, assim, ficou muito mais legal. E esse LED a gente comprou também na Shopee. Então, gente, tudo isso que eu tô falando da Shopee, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão pedir. Aí aqui, esse balcãozinho que a gente tem, ele é conjunto da nossa cozinha. Vocês vão ver na hora que vocês forem ali pra cozinha, que é tudo igual. Só que, assim, como não cabia na nossa cozinha, a gente resolveu fazer de rack. Mas ele não é um rack, né? Ele é um armário de cozinha. Mas, assim, ficou tão bom que a gente resolveu deixar aqui. E, assim, ficou perfeito. Daí a gente colocou algumas decorações aqui também, chave pra quando chega. E ficou ótimo, gente. Então, ficou meio que tudo bem improvisado, mas ficou bem bacana, eu achei. E ficou bonitinho, né? Agora, vindo aqui, ficou a nossa mesa de jantar, né? A nossa sala de jantar, que é junto com a sala normal. Mas aqui ficou a nossa mesa de quatro cadeiras. Gente, a gente optou por colocar só quatro cadeiras, porque se fosse uma mesa muito grande, ia ocupar muito espaço, né? E aqui a parte do corredor ia ficar, sabe? Tipo, meio apertado. E como o apartamento é pequeno, né? Quarenta metros quadrados. Não esqueci de falar isso no começo do vídeo. Então, ele é pequeno. Então, não dá pra gente, assim, ficar abusando do espaço, sabe? Então, essa mesa, a gente achou ela super bonita. A gente ganhou ela de casamento. E ela é uma bênção, gente. Ela é tudo linda, assim. E também, gente, consequentemente, a gente ganhou tudo, tipo assim, com as mesmas cores, com os mesmos tons, assim, sabe? Tipo, essa mesa combina super com esse rack, que não é o rack, que combina com o sofá. Automaticamente foi assim, sabe? Não foi planejado, porque a gente ganhou de casamento. Então, graças a Deus, né? Que deu, assim, tudo certinho em relação às cores. Aí aqui também, gente, tem esse janelão aqui, que a gente gosta muito, porque ele ilumina bem. Ele entra muito ar, muito mesmo. E, tipo, ele é muito bom, sabe? Porque ele é grande. Aí aqui também a gente colocou essa cortina, que a gente pegou lá na casa da minha mãe, entendeu? Que ela não tava usando lá. Daí eu vi lá, daí ela me deu, entendeu? E foi assim, essa cortina, gente. Vocês também me perguntam dela, mas eu acho que ela não vende mais hoje em dia. Eu nem sei onde que a minha mãe comprou. Ela é bem antiga. Mas aqui ela ficou super boa. Vou até sair aqui pra vocês verem melhor. E aqui também, gente, tem essa plantinha, né? Que deu um charme aqui pra esse cantinho, que ele tava meio vazio. Aí ficou ótimo, sabe? Eu também comprei essa plantinha na Shopee, que eu tô falando pra vocês, que o que a gente não ganhou, a gente comprou na Shopee. E ela é uma bênção, gente. E ficou assim, daí, tipo, essa cortina. Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? E, gente, agora sobre o nosso chão. Ele é um piso laminado. E aqui pro apartamento, a gente optou por escolher ele clarinho, sabe? E a cor dele, gente, é cinza claro. Tipo assim, eu não sei especificar exatamente qual cinza claro que é. Porque a gente foi na loja e o que era mais cinza, assim, o mais clarinho a gente pegou. Basicamente foi esse, sabe? E a gente acha ele muito bonito. Ele é bem facinho de cuidar, apesar dele ser claro. E ele realmente suja com bastante facilidade. Isso é fato, gente. Tipo assim, vocês chegam da rua com o tênis sujo, vai cair um monte de sujeira, vai aparecer. E é super normal. Mas nada que o aspirador de pó não resolva. Bem rapidinho mesmo. Você passou ali, já resolveu. Já dá essa aparência, assim, ó, de limpo mesmo, sabe? Por exemplo, hoje eu só passei o aspirador de pó. Nem passei pano nem nada porque não era de faxina. Então, tipo assim, tá parecendo super bonito. Agora a gente vai pra cozinha, gente, que é logo aqui do lado da nossa sala, né? E só tem, na verdade, de divisória, gente. Esse negócio aqui, ó, o passa-prato que diz, né? É isso, né? Então, tipo assim, é só isso que tem, gente, de divisória da sala pra cozinha. E aqui a gente não fez absolutamente nada. A gente não pintou, não fez nada. Do jeito que veio da MRV, ainda está desse jeito. E também, outra curiosidade, a gente não pintou o apartamento, tá bom, gente? Ele já veio nessa cor, que é branco. Ele já veio assim. E até hoje a gente não pintou ele, tá? Nenhuma das paredes, elas estão pintadas. Aí, vindo aqui, bom, tem essa divisória aqui de piso. Porque esse piso aqui da cozinha não dá pra ser laminado, né? Então, a gente deixou o piso também que já veio da MRV. Esse piso veio entregue por eles. E, assim, a gente não acha ele a coisa mais bonita do mundo, mas ele também não é tão feio. Então, a gente deixou ele aqui por enquanto. Porque futuramente, claro, que a gente quer trocar, né? A gente quer colocar os nossos pisos porcelanatos e tals. Mas isso futuramente. Aí, aqui na cozinha, gente, vamos pra cá agora, né? Que, assim, tem bastante coisa aqui que a gente quer mudar. E também, desde quando a gente comprou o apartamento, ela foi a que menos mudou, sabe? A cozinha, basicamente, continua a mesma. A única coisa de diferente é que a gente colocou um armário ali, sabe? Tipo, antes eram só esses dois. Aí, agora, a gente colocou o terceiro. Que, antes, a gente não tinha colocado por zero motivos, na verdade. Eu nem sei por que a gente nunca tinha colocado esse armário. Mas, enfim. Aí, aqui fica a nossa geladeira. Que ela é uma benção. Ela é muito linda, gente. Muito espaçosa. Vocês me perguntam se ela é boa. Eu, realmente, acho ela muito boa. Ela, realmente, também é barulhenta, tá? Não vou falar que não, porque ela faz bastante barulho. Mas ela é muito boa. Uma geladeira excelente. Aí, ali em cima, a gente também deixou a nossa airfryer. Porque, na verdade, não tem onde colocar, né? Então, a gente deixou aqui em cima da geladeira mesmo. Que não atrapalha em nada. Aí, vindo aqui, gente. Tem esse armário aqui. Que ele também é muito bacana. Porque eu uso ele como bancada também. Então, aqui é o armário que a gente guarda os alimentos. Ele é bem espaçoso. Aí, aqui em cima também tem esse armário aéreo, né? Que tem o micro-ondas. Esse micro-ondas, a gente também ganhou ele de presente de casamento. E ele é muito bom também. Ele é bem pequenininho. Então, fica assim, certinho ali, sabe? Aí, aqui também já tem o nosso fogão. E o nosso fogão, gente. A gente também ganhou ele de presente. Vocês acreditam? Porque, na verdade, a gente ganhou presentes na van. Quando a gente se casou. E daí, tipo assim, acumulou os presentes lá. E a gente tirou o fogão de presente, sabe? E foi muito bom. Porque ele é extremamente útil. Aqui embaixo também já tem o forno, né? Então, a gente não tem um forno separado do fogão. Mesmo porque também nem teria espaço pra colocar esse forno. Então, a gente tem o fogão por aqui. Aí, aqui também tem a nossa... Como é o nome disso que me lembro? O nosso tanque, na verdade. Aí, aqui tem o tanque que veio entregue também pela construtora já. Tá bom, gente? A gente não mexeu nessa parte. Então, veio o tanque aqui. E aqui, gente, vem essa... Cerâmica. Carede aqui de cerâmica. É que seria uma bênção se ela tivesse vindo daqui até o final, né? Mas ela para aqui, gente. E aqui nessa parte, grudou essa gordura aqui que não sai por absolutamente nada. Sério, não sai. A solução seria pintar de volta. Tanto que... Olha o tanto que eu já esfreguei. E até tirou aqui o negócio da tinta, do gesso. Eu não sei exatamente o que é essa parede, sabe? Mas, enfim. Daí fica essa gordura aqui horrível. Eu sei que dá para comprar também papel de parede na Shopee. Mas a gente está pretendendo fazer a nossa cozinha planejada também futuramente, sabe? Então, claro que dá para colocar o papel de parede e tudo mais. Mas eu acho que eu vou esperar só mais um pouquinho para a gente mudar tudo. Porque já vai mudar tudo, né? Então, não custa também esperar. A gente já está um ano e pouco com essa parede assim. E tudo bem. Aí, agora aqui, gente, tem a nossa máquina de lavar roupas, sabe? Que é essa daqui da Consul. A gente comprou ela usada. Então, tipo, a gente pagou super baratinho, né? Ela, tipo, foi R$350. E ela supri todas as nossas necessidades, gente. Então, tipo assim, ela lava super bem. Ela seca. Não, ela não seca, na verdade. Ela lava bem. E é isso, na verdade, que ela faz. Ela lava, ponto. E essa parte aqui, gente, que na verdade, assim, é o meu cantinho de lavanderia, sabe? Por quê? Porque aqui tem esses produtinhos aqui que eu uso na lavanderia para lavar roupa. Aí também eu uso algumas coisas aqui na cozinha. Aqui eu deixo meu coisa de louça mesmo, porque eu não uso ele sempre. Então, eu deixo ali no cantinho. Aí ele tem faqueiro de churrasco, leite, quando a gente precisa do leite. Aí aqui do ladinho eu também já deixo as vassouras. Aí aqui tem sacola. Esse cantinho é literalmente o cantinho da lavanderia. Só que como a gente não tem uma lavanderia separada da cozinha, aí tem que ficar na cozinha junto, sabe? Então, não tem muito o que fazer com isso aqui. Aí aqui tem a nossa pia também, sabe? Porque essa pia é a mesma coisa, na verdade. A gente ganhou de presente esses armários, né? Que é o restante também da cozinha. Aí aqui também fica o nosso interfone, caso o motoboy chegue, entendeu? Com um manchinho pra gente. A gente já atende ele por aqui. E às vezes o porteiro liga, dá um susto, gente. A gente já atende ele por aqui. E aí A gente já atende ele por aqui. Aí vindo aqui tem esse mini corredorzinho, sabe, gente? Que aqui tem um quarto, aqui tem outro quarto. E a gente vai ver primeiro o banheiro, que fica bem aqui atrás de mim, gente. Então vem comigo. E olha só, vindo aqui, o nosso banheiro, gente, ele é bem pequenininho, assim. Ele realmente, eu acho que é pra duas pessoas, três no máximo. Porque ele é bem pequenininho, bem fofinho mesmo. Eu amo o nosso banheirinho, gente, sério. Bom, vamos lá. Começando aqui, já vem a nossa pia. Olha só, ela é branquinha, assim. Tem essa pedra aqui, muito linda, que eu acho que deu um charme aqui nesse banheiro. Aí aqui tem sabonete, escova de dente normal. Aí aqui, gente, tem o nosso espelhinho, entendeu? Que a gente também comprou ele. Na verdade, a gente não comprou na Shopee. Acho que a gente comprou, tipo, na Casa China. Alguma coisa, assim, uma lojinha bem baratinho também. Mas aqui pro banheiro ele supriu todas as nossas necessidades. Eu gosto muito dele. Dá pra me ver, assim, certinho, sabe? Dá pra me maquiar e tudo mais. Mas, enfim, daí o espelhinho ficou assim. Aí aqui tem a nossa toalha. Aí aqui já vem o vaso também, o lixinho. As coisas normais, gente, do dia a dia. Aqui também tem outras toalhas, né, que a gente colocou. E ali já vem o nosso box. Gente, ele não é até o teto. Ele é o box normal mesmo, sim, sabe? E olha só. Ele é bem bonitinho. Aí ali por dentro do banheiro também, sabe? Já vem com essa cerâmica direto da construtora. A gente não colocou. Já veio assim. O nosso chuveiro, gente, ele é esse aqui, ó. Ele é uma benção. Ele é muito bom, sério. E a gente também ganhou ele de presente de casamento. Nossa, gente, ele é muito quentinho. Nossa, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu gosto muito. E aqui no banheiro também, gente, a construtora já entregou com esse gesso no teto, olha. Só tem aqui no banheiro. Não tem outro cômodo da casa. Então, tipo assim, isso daqui eu achei muito legal. Mas é isso, gente. Nosso banheirinho é assim mesmo. Olha só. Tem até uma gilete caída lá. Vida real aqui mesmo pra vocês. Aí a cerâmica do chão é a mesma do que a da cozinha. Também é direto da construtora. A gente não trocou. E ficou assim mesmo, sabe, gente? Como eu falei pra vocês, quando a gente for mudar, a gente já muda tudo de uma vez. Então não valia a pena a gente trocar agora só o do banheiro ou só o da cozinha, né? Quando a gente for trocar, a gente já troca dos dois juntos. E é assim, gente, o nosso banheirinho. Ele é bem bonitinho, ele é bem pequenininho. Mas a gente gosta muito dele. Agora a gente tá aqui no outro quarto, gente. E assim, se você ver os outros tours, vocês vão perceber que a gente inverteu os quartos de lugar, sabe? Por quê, gente? Porque esse quarto aqui é um pouquinho menor. Então a gente resolveu deixar aqui nesse quarto somente o nosso guarda-roupa. Que o guarda-roupa também foi trocado. E, gente, não era esse guarda-roupa lindo, maravilhoso. Era bem diferente. Que, inclusive, eu até vou deixar depois uns takes pra vocês de como era antes. E agora como está, sabe? Porque tá bem diferente mesmo. E falando desse guarda-roupa agora, gente, ele é uma benção na nossa vida. Porque ele é muito bonito, combinou super com a decoração aqui da casa. E além de bonito, gente, ele realmente é muito grande. Tipo assim, eu vou abrir aqui rapidinho só pra vocês terem uma noção, gente, do espaço que ele tem. Olha só. Aqui tem muito espaço pra guardar as roupas. Muito mesmo, entendeu? Ó, aqui também tem a parte do marido. Que também tem bastante espaço. A gente guarda nossas coisas. Tem a parte da gaveta. Tem ali embaixo a sapateira. Ele é muito bom, gente. Antes a gente tinha um guarda-roupa e uma sapateira. Mas daí ocupava muito espaço. Pra quem mora em apartamento, sabe, gente, que espaço é tudo. Então se você ocupa muito o seu espaço, assim, com algumas outras coisas, aí você tem que deixar de fazer algumas outras. Então aqui tá a minha parte, né? Então, gente, nossa, esse guarda-roupa, assim, foi uma benção na nossa vida. A gente comprou ele depois de um ano de casado. E aqui, gente, a gente também costuma deixar as nossas roupas quando elas estão secando. Porque de manhã eu pego um sol maravilhoso aqui nesse quarto. Então aqui tá a parte das nossas roupas secando. Mas essas partes aqui você pode ignorar também, sabe? Porque tem... Enfim. Aí aqui também tem o nosso cesto de lavar roupa, né? A gente também deixa aqui nesse quarto. O cesto de roupa suja. Ah, é, né? Cesto de roupa suja. De lavar roupa. Aí aqui também a gente deixa o tripé também, né? Que eu gravo vídeo. E aqui ficou o nosso aspirador de pó. Que eu também uso ele praticamente todo dia. Então eu deixei o aspirador aqui mesmo. E é isso, gente. Basicamente nesse quarto só fica isso aqui mesmo. Aí aqui também tem esse espelho. Que ele é um espelho de corpo. Olha só. Deixa eu mostrar o orto e mostrar ele pra vocês. Aí ele tem esse espelho aí. Uma plantinha ali embaixo. Bem bonitinha. Aí aqui também nesse quarto, gente, tem uma janela maravilhosa. Que, na verdade, todas as janelas da MRV eu acho que são muito boas. Elas têm, assim, uma ventilação séria, fora do normal. Realmente. Essa daí é a visão também do nosso condomínio, né? Então é a frente dele. Ai, que tudo. Ele corta. Inclusive, quando eu gravo vídeo, gente, eu fecho a janela e não dá pra ouvir nada do que tá lá fora, sabe? Então isso é muito bom também. Eu não sei se estão todos os apartamentos que vêm assim, mas a nossa janela vem com, tipo, um isolamento acústico, né? Tipo, nossa, porque não é possível. Sério, né? Eu tô falando ali porque o Arthur tá concordando comigo, tá bom, gente? Inclusive, vocês sempre me perguntam, gente. Tipo assim, o marido, né? O Arthur que tá aí atrás da câmera, ele dorme de dia. E vocês sempre me perguntam se ele não escuta, assim, sabe? Quando eu ligo o aspirador de pó, quando eu coloco música, essas coisas. Vocês sempre me perguntam isso. Claro que às vezes eu também passo do limite, né? Coloco o volume muito alto. Mas a maioria das vezes, não, gente. Por quê? Porque tem esse isolamento acústico que eu falei pra vocês. Tanto nas janelas, quanto nas portas também. Então, tipo assim, quando a gente fecha, tem um negócio aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó, gente, que eu não sei, tipo, o que que é. Mas eu só sei que, assim, não dá pra ouvir, sabe? Quando você baixa a porta, ó, ela ameniza, sabe? A... como que diz? O impacto. Eu não sei explicar. Mas eu sei que isso é muito bom. Porque daí, quando a gente fecha a porta, também não dá pra ouvir nada, sabe? Isso é ótimo. E também, isso deixa muito calor, tá bom, gente? Porque daí fica tão fechado que dá calor. O nosso apartamento, ele é bem quentinho. Tipo, no inverno é ótimo, mas no verão ele é quente até demais. E agora estamos no último quarto por aqui, gente, que é o quarto do casal. Que, igual eu falei pra vocês, a gente tinha trocado. Então, antes o nosso quarto era lá e agora é aqui. Porque esse quarto aqui é um pouco maior, sabe, gente? Tipo assim, ele é bem... pouca diferença, mas ainda assim dá pra ver a diferença. Então, ele é maior. E olha só, ele é super simplesinho, não tem praticamente nada ainda. Tem a nossa caminha, né? Que, tipo, é essa daqui. Esse colchão aqui, a gente também trocou. A gente trocou algumas coisas, né? Igual eu falei pra vocês. Esse é o colchão da Ema Colchões, a gente trocou por esse. Então, ele é bem legal, bem bacana mesmo. Uma coisa que a gente fez também, gente, foi comprar a nossa cama box baú. Então, antes a gente não tinha, gente. E agora a gente tem a nossa cama box baú. Que isso, assim, quebra um galho, que vocês não têm noção. É muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo, gente. Aqui a gente guarda, assim, todas as nossas coisas que ninguém precisa ver, sabe? As nossas coisas de presente de namorado, coberta. A gente guarda tudo aqui, gente. Então, assim, é muito boa essa cama box baú. E antes a gente não tinha. E olha que legal. Aqui a gente também colocou o LED. Então, quando liga a televisão, liga o LED também, sabe? Isso que é bem legal. E deu, assim, um charme também aqui pra nossa televisão do quarto. Que ela é bem simplesinha e não tinha praticamente nada. Aí, quando a gente desliga a televisão, desliga o LED também. Isso que foi super legal. E, gente, aqui é a mesma coisa praticamente do outro quarto também, sabe? Também tem essa janela bem grande. Olha, bem grande mesmo. Que também é praticamente a mesma vista. Olha, já dá pra começar a ouvir o barulho dos olhos de fora, né? Aí, aqui nesse quarto também, gente, como o marido, ele dorme de dia, né? Porque ele trabalha de noite. A gente optou por colocar essa cortina blackout. Que a gente também comprou na Shopee. Então, quando a gente fecha, assim... É porque a luz tá acesa, mas deixa eu apagar. Quando a gente fecha, o quarto fica bem escuro. Do jeito que tá agora. E a gente também comprou essa cortina na Shopee, gente. Porque, assim, aqui em casa, igual eu falei, é tudo quase da Shopee. Essas almofadas também a gente pegou na Shopee, né? Essas capinhas de almofadas. Enfim, gente. E assim está a decoração da nossa casa, do nosso quarto aqui. A gente acha que tá bem simples. Porque a gente também quer trocar algumas decorações. A gente quer fazer algumas mudanças, igual eu falei pra vocês. Mas tudo no seu tempo, sabe? Não é agora que a gente vai fazer tudo isso. A gente tá fazendo tudo aos poucos. Como eu falei pra vocês, do ano passado pra cá, já mudou muita coisa, né? Comparado com o que estava no ano passado. Mas a gente vai fazendo tudo aos pouquinhos, assim, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus, gente. Que é ele que tem nos capacitado, assim, abençoado grandiosamente no nosso trabalho. Aqui os meus vídeos com a internet, né? O marido também trabalha dele. E a gente tá fazendo isso aos pouquinhos. Bom, gente. Esse foi o tour pelo nosso apartamento. Atualmente ele está assim, então, sabe? Ele tá com essa decoração que a gente fez praticamente tudo na Shopee. Inclusive, eu até gravei vários vídeos aqui, sabe? Sobre a nossa nova decoração. Vou deixar tudo linkado aí na descrição do vídeo. E, gente, esse apartamento, assim, é muito especial. Porque a gente tá fazendo ele, assim, dos nossos sonhos. Mas aos pouquinhos, sabe? Do jeito que a gente tem condição. Do jeito que a gente quer. E também as coisas de casa, gente, são muito caras. Então, se a gente for fazer, assim, tudo de uma vez, a gente tá lascado. Mas a gente é muito grato a Deus. Porque tudo que a gente tem aqui praticamente é presente que a gente ganhou do nosso casamento. Sabe, gente? A gente ganhou de pessoas muito especiais. E o Senhor nos abençoou grandiosamente, assim. Não só nessa conquista do apartamento, mas também na nossa festa de casamento. Em todos os móveis e todas as pessoas que ele usou pra nos abençoar com esses móveis. E o nosso testemunho, gente, é pra glorificar o nome do Senhor. E também pra motivar você a acreditar, gente. É ter fé que o Senhor, ele é capaz, sim, de te abençoar com um apartamento desses. Porque, assim, eu e o Arthur, gente, se vocês não nos conhecem. A gente não tem condição de comprar um apartamento da MRV. E nem de nenhuma outra construtora. A gente não tinha condição nenhuma, sabe? Mas o Senhor, ele foi provendo absolutamente tudo. Três meses antes do nosso casamento, a gente não tinha onde morar. A gente não tinha uma renda fixa. A gente não tinha... Gente, nossa, a gente não tinha nada. Nada, 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 nada. Mesmo assim, sabe? E o Senhor, ele foi fazendo cada detalhe. Ele foi nos abençoando. Ele foi provendo em cada detalhe, gente. Tudo pra honra e glória do teu santo nome. Então, assim, a gente não tinha condição. Mas a gente tinha uma coisa. Era a fé. Fé que o nosso Deus é grande e misericordioso. Que ele ia prover. Porque o Senhor, gente, ele ama realizar família. Ele ama realizar sonhos. Porque tudo isso, gente, todos os sonhos realizados. São pra glorificar o nome do Senhor. São pra testemunhar o quanto ele é bom. O quanto ele é misericordioso. E o quanto ele nos ama. Então, assim, gente. Nosso apartamento, ele é testemunho vivo. Porque a gente não tinha condição de comprar absolutamente nada. Mas o Senhor foi provendo. O Senhor nos abençoou. A gente conseguiu comprar o apartamento. E a gente foi trabalhando aos pouquinhos. Mesa a mesa. A gente foi trabalhando. Foi guardando o nosso dinheirinho. Pra gente conseguir conquistar outras coisas. Pra gente conseguir comprar novas coisas. Novas decorações. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? Da decoração aqui do lar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque, assim, o que eu mais amo de fazer o tour pelo apartamento. Não é somente mostrar as novas coisas que tem aqui no lar. E compartilhar com vocês. Mas, principalmente, gente. Compartilhar o testemunho que o Senhor fez através da nossa vida. A misericórdia que ele teve de nós. Nos abençoando grandiosamente com esse apartamento. Com todos os móveis que vocês viram aqui. Tudo isso, gente. Tudo isso é pra glorificar o santo nome do Senhor. E eu espero que você também tenha essa fé. Eu espero muito que você acredite. Que o Senhor, ele pode sim te capacitar. Pra abençoar você com um apartamento novo. Com uma casa nova. Apenas, gente. Cumpra todos os mandamentos que o Senhor diz na tua palavra. Apenas, creia que ele é o Deus do impossível. E ele pode fazer. Se for da vontade dele, sabe? Então, gente. Não deixem de acreditar. Não deixem de ter fé. Porque o Senhor, ele vai abençoar. Ele vai prover. Se vocês se fizerem disponíveis. Para estar cumprindo os mandamentos do Senhor. E esse foi o vídeo aqui do canal, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like. Pois me ajuda muito aqui no YouTube. E se você é novo por aqui. Já se inscreve, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos. Eu gosto muito da minha rotina aqui no YouTube. Gosto muito de compartilhar a minha rotina de dona de casa. Aqui no apartamento. E claro que se você se inscrever. Você vai acompanhar muito mais sobre as minhas novas decorações. Quando eu faço comprinhas na Shopee. E tudo isso, sabe, gente? Faxina, organização. Compra do mês. É muito legal, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui. E é isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, tchau.